O programa Saber Direito desta semana é com o professor Luciano Andrade Pinheiro e o curso é sobre Direito Autoral. Se você tiver dúvidas sobre um assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Luciano Andrade Pinheiro, eu sou professor de Direito Autoral e advogado em Brasília. Nós já tratamos na primeira aula sobre a diferença entre Direito Autoral e Propriedade Industrial. Tratamos na segunda aula qual é o objeto do Direito Autoral. E tratamos na terceira aula sobre a titularidade do Direito Autoral, saber quem é o autor, quais são suas prerrogativas. Nesta aula nós vamos estudar quais são os direitos do autor. Nós vamos estudar hoje essa separação que existe no Direito Autoral entre direitos patrimoniais e direitos morais. Essa separação, na verdade, ela se dá de uma forma exclusivamente acadêmica, didática, porque o Direito Autoral ele é um só. Mas para ensinar, normalmente, se vocês vão encontrar isso em livros didáticos, vocês vão encontrar isso em palestras, em artigos, normalmente as pessoas falam, quem está dando aula sobre esse assunto, fala em separação, direitos morais e direitos patrimoniais, para uma forma de compreensão melhor. Mas, na verdade, o Direito Autoral ele é um só. Ele é um conjunto de direitos de prerrogativas patrimoniais e morais. Os direitos morais do autor, eles têm características de direito da personalidade. A gente pode estabelecer que eles são inalienáveis e eles são irrenunciáveis. Assim como os direitos da personalidade, direito à honra, imagem, enfim. Existem alguns direitos da personalidade morais que são particulares, são próprios do autor. O primeiro deles é o direito do crédito. O que é esse direito do crédito? É o direito que o autor tem de ter seu nome mencionado toda vez que a obra é publicada, toda vez que ela é veiculada. Ao lado desse direito de crédito, que é um direito fundamental, um direito muito importante para a compreensão do direito autoral, eu tenho o direito de reivindicar a paternidade da obra. Esse direito de reivindicar a paternidade da obra, ele é um, digamos assim, um outro lado desse direito de crédito. Toda vez que alguém divulgar a obra sem o nome do autor, ele terá o direito de ingressar na justiça e reivindicar que essa obra seja publicada mencionando o seu nome. Sem dúvida, esse é o direito moral por excelência. É o direito que caracteriza o direito do autor sobre uma obra. É esse direito de paternidade. O direito de dar o nome, dar o próprio nome, o seu nome, seja um nome civil, seja um pseudônimo, a obra, aquela exteriorização do pensamento que só a pessoa física é capaz de produzir. Ao lado desse direito, nós temos um direito chamado direito de integridade da obra. Também um direito moral, um direito inalienável, um direito irrenunciável, que o autor tem de garantir que a obra seja, toda vez que for divulgada, toda vez que for publicada, toda vez que for utilizada, ela seja feita na exata modalidade, na exata concepção que o autor deu a ela. Então, se alguém exterioriza um texto, uma poesia, uma música, ele tem o direito de assegurar que aquele que faz o uso da obra o faça dentro dos limites como ela foi concebida, que não promova alterações, que não promova modificações, que não promova nenhuma modificação, enfim, que atente contra a própria honra do autor. Esse direito, chamado direito de integridade da obra, ele é um direito que coloca o direito autoral como se fosse uma extensão da própria honra do autor. Afinal de contas, esse direito da personalidade, o direito que alguém tem, a sua honra, a sua própria imagem, é de preservar que alguém viole essa honra, viole essa imagem. E aqui o direito da integridade que o autor tem, a integridade da obra, revela, nesse mesmo sentido, que o autor tem aquela prerrogativa de assegurar que uma extensão de sua personalidade, que uma extensão de sua honra, uma extensão de sua imagem, que é a obra que ele produz, permaneça da forma com que ela foi concebida. Um outro direito moral que a gente tem é o chamado direito de inédito. Que direito é esse? O autor, quando ele exterioriza o pensamento e nasce a proteção sobre aquela obra, ele terá o direito de fazer com que a obra seja publicada ou não seja publicada. Essa decisão é exclusivamente do autor. Ninguém pode, sob qualquer pretexto, pegar uma obra que foi concebida por um determinado autor e torná-la pública, sem autorização do autor, sob pena de estar violando preponderantemente esse direito que o autor tem de inédito. Esse direito, ele não só tem esse viés de tornar a obra pública ou deixar, colocar a obra em publicidade, mas tem também o viés, que é chamado direito de arrependimento, que é o direito que o autor tem de se arrepender de fato. Depois de colocada a obra em circulação, ele retirar aquela obra. Ele dizer, essa obra não representa mais aquilo que eu penso, as minhas concepções relativas a esse assunto. E pode, o autor tem o direito de retirar essa obra de circulação. Veja que esses direitos que nós falamos até agora, eles não têm nada, absolutamente nada de patrimonial. Nós estamos falando de relações pessoais, relações que o autor tem com aquilo que ele produz. Não tem natureza econômica, é uma relação que se estabelece entre o autor e a obra, como se fosse uma extensão, a obra sendo uma extensão da própria personalidade do autor. Esse direito de arrependimento é um direito também muito interessante, pouco usado na prática, mas se encontra, se encontra. Existem alguns autores que já utilizaram dessa prorrogativa e retiraram obras de circulação. Paulo Coelho, por exemplo, é um deles. Ele tem um livro do começo da carreira dele, que ele trata de um tema lá, alguma coisa como bruxaria, o tema especificamente eu não sei, porque esse livro realmente saiu de circulação. Ele fez questão de tirar de circulação, pegar esse livro e proibir que ele fosse novamente publicado. Alunos em aulas me perguntam, professor, e como fica o direito daquele que inicialmente adquiriu as prerrogativas de publicar, de divulgar, de vender aquela obra? Se o autor causar um prejuízo a esse terceiro, ele será obrigado a idenizar. Mas o que se revela aqui é que esse terceiro não vai poder se opor a esse arrependimento. Ele não vai poder se opor, sob qualquer pretexto, que o autor retire essa obra de circulação. É um direito, como eu disse, moral. É um direito que é uma extensão da própria personalidade do autor e ele é um direito inalienável. Por mais claro que for uma cláusula contratual, vedando o autor de exercer esse direito de arrependimento, a gente sabe que os direitos da personalidade, que tem essa característica de inalienabilidade, isso revela que o direito não pode ser objeto de negócio. Um negócio que estabeleça uma cláusula, por exemplo, impedindo o autor de exercer esse direito de arrependimento, é um negócio absolutamente nulo. O autor pode, a qualquer tempo, gerar para si essa prerrogativa de pedir, exigir que a obra saia de circulação. Por quê? Pelas mais variadas razões e, na verdade, ele não precisa nem justificar. Normalmente, o que se diz, o que os autores justificam até para o público, para os fãs e para a imprensa, é que aquela obra determinada não representa mais a sua personalidade e, por isso, ele pretende reivindicar. Retirar de circulação. Um outro direito, também, vamos dizer assim, vizinho, muito próximo desse direito que eu acabei de dizer de arrependimento, é o direito de modificar a obra. O autor, ele tem o direito de, depois que coloca a obra para ser publicada, depois da obra já está circulando, ele tem o direito de pedir, de exigir que sejam feitas modificações na obra. É um direito que poucos também se vê na prática, mas que ele existe. Se tem notícia, veiculada em imprensa, que Roberto Carlos, por exemplo, já utilizou essa prerrogativa. Ele, por convicções religiosas, por convicções outras, ele tinha uma expressão que era usada em uma determinada música, que era a expressão mal, e ele, utilizando essa prerrogativa, exigiu que começasse essa obra, a partir daquela data, a ser publicada, a ser veiculada, sem essa expressão, trocasse essa expressão mal por bem, por convicção, mas ele exigiu, foi feito, é direito dele de ter essa, de fazer essa exigência, ele fez e foi atendido. Da mesma forma que no direito de arrependimento, se essa modificação, ela depreciar a obra a ponto de afetar um direito já adquirido por meio de contrato de um terceiro, também ele terá que ser idenizado, assim como no do arrependimento. Mas não é possível se objetar, se criar objeções a essa modificação, porque, como eu disse, é um direito moral, é inalienável e é irrenunciável. Os direitos de paternidade, de crédito e de integridade da obra, eles são direitos que são dados ao autor, e só esses três, o direito de integridade, paternidade e de crédito, eles transmitem aos herdeiros. Como assim, professor, transmitem aos herdeiros? Se os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. A lei fez isso. A lei disse que o direito de integridade, ele pode ser exercido pelo autor e ele pode ser exercido também pelos herdeiros, pelos seus sucessores. Ou seja, o autor morre, a obra permanece em circulação e o seu sucessor, ele pode reivindicar a autoria do seu pai. Ele pode reivindicar a integridade da obra. Ele pode pleitear na justiça ou exigir que nenhuma modificação seja feita na obra, que a obra permaneça da forma como o seu pai, o seu avô, enfim, ou sua mãe, concebeu aquela obra. Isso é muito interessante porque esses direitos de paternidade e integridade, eles vão permanecer, eles vão permanecer, inclusive após a obra caída em domínio público. Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui nas primeiras aulas, que existe um prazo de proteção no direito autoral. Que prazo é esse? O prazo é contado genericamente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor, se conta 70 anos, onde os herdeiros podem usufruir dos direitos advindos daquela obra e são obrigados também, por lei, a defender a paternidade e integridade dessa obra. Quando chega no 70º ano, deu lá 1º de janeiro do ano, deu 1º de dezembro do último ano, a obra cai no que a gente chama, no estado chamado de domínio público, onde o uso daquela obra, ele é completamente livre. O uso, em termos econômicos, eu posso publicar, eu posso colocar na internet, eu posso reproduzir, eu posso adaptar, eu posso transformar, eu posso traduzir, eu posso fazer o que eu quiser com a obra, desde que eu respeite a paternidade e a integridade da obra. Mas aí vem a pergunta, como quem vai defender? Se os herdeiros têm direito ali sobre 70 anos, passou 70 anos, quem vai defender? É uma obrigação do estado. O estado brasileiro é obrigado a defender a paternidade e a integridade da obra caída em domínio público. Não vai ser mais dos herdeiros, vai ser do estado. O estado vai ter essa obrigação. Em troca de quê? Em troca de, se teve um prazo determinado, partiu dos 70 anos, essa obra que foi usufruída pelo autor, dos direitos patrimoniais sobre elas, durante a sua vida inteira, e os seus herdeiros por mais 70 anos, passado esse prazo, o autor, a obra, ela retorna à sociedade, de onde a gente viu na primeira aula que ela até veio, na forma de inspiração daquilo que o autor conhece, daquilo que o autor viu, daquilo que o autor leu, daquilo que ele conheceu, a cultura que ele usou para fazer, para criar a sua obra, ele vai, então, essa obra vai ser devolvida à sociedade, devolvida limitadamente, é verdade, porque você vai ter esse limite da integridade e da paternidade da obra, e vai caber ao Estado defender a integridade, essa mesma integridade, e a paternidade da obra, ou seja, a obra não pode ser modificada, modificada a ponto de ofender a própria obra, como patrimônio, como acervo cultural, e ela também vai ter que estar sempre vinculada ao nome do autor. Há pouco tempo, teve uma notícia que saiu na imprensa, sobre uma professora que estava reescrevendo a obra de Machado de Assis. A notícia era exatamente essa. Ela disse que as obras de Machado de Assis, elas não estavam com vocabulário, e eu vou usar o termo que não foi o mesmo que ela usou, um vocabulário adequado ao público jovem, de hoje, que o jovem hoje não está acostumado com aquele vocabulário que é utilizado nas obras de Machado de Assis. Então, o que ela pretendia? Ela pretende, não sei se já fez, mas ela pretende alterar a obra a ponto de tirar palavras mais complicadas que não estão no dia a dia dos estudantes e colocar palavras mais simples, sinônimos e palavras que sejam mais próximas da compreensão do estudante de hoje. Tenho minhas dúvidas se isso é possível. Realmente, tenho dúvidas, porque, na minha concepção, isso importa em alterar ou modificar a obra. Isso importa em violar a integridade da obra, violar a integridade de uma obra na forma como ela foi concebida. Foi concebida pelo Machado de Assis com aquelas expressões, a ninguém é dado o direito, mesmo a obra já estando em domínio público, de alterar o sentido, de alterar as palavras, fazer com que ela, nas palavras dessa própria professora, tornar a obra mais compreensível. A obra foi concebida por Machado de Assis e deve permanecer como reflexo da sua personalidade como foi concebida. Caberá ao Estado, ao Ministério Público, investigar, primeiro, evidentemente, se está havendo ou vai haver uma violação da integridade da obra e, se for o caso, coibir, porque isso faz parte do acervo cultural, foi concebida daquele jeito e não deve ser modificada. Passados os direitos morais, a gente vai ter os direitos agora patrimoniais. Lembrando que os direitos morais, eles têm a característica de inalienabilidade, eles são irrenunciáveis, já os direitos patrimoniais, não. Nós estamos falando aqui dessa parte do direito, que ela é mais próxima do direito de propriedade, mais próxima daquilo que a gente entende sobre uma propriedade de um imóvel ou de um móvel. Portanto, ela vai ter essas características também. Esses direitos têm essas características também. As características de direito de propriedade, não os direitos de personalidade, que isso ficou para trás agora. Nós estamos tratando de direito patrimonial do autor. É a parte do direito de autor que é renunciável, é negociável, é alienável, falando de um termo mais genérico, é prescritível. O autor pode renunciar, por exemplo, ele pode dizer eu renuncio ao meu direito patrimonial, eu não quero explorar economicamente a minha obra. Semana passada, preparando os, preparando o conteúdo dessas aulas, eu me deparei, por exemplo, com um livro sobre domínio público, que na capa desse livro, esse livro estava inteiramente disponível na internet, e aquilo me surpreendeu até certo ponto, porque não é comum, aquele livro estava disponível, e na capa do livro já havia escrito que o autor renunciava, o autor fazia uma espécie de domínio público voluntário da sua própria obra, ele não pretendia explorar economicamente e autorizava quem quer que seja a explorar economicamente, ou seja, ele renunciou aos seus direitos patrimoniais sobre aquela determinada obra. E quais são esses direitos? O primeiro deles, e mais importante, é o direito de reprodução da obra. O direito de reprodução, ele tem uma característica de permitir que o autor explore a sua obra na forma de exemplares. Eu concebo um texto, eu concebo uma música, procuro uma empresa, procuro alguém que vá fazer a reprodução daquela obra. No momento que eu autorizo a reprodução, essa pessoa vai pegar aquele meu primeiro exemplar, vai fazer, imprimir centenas, milhares de cópias, e fazer a distribuição dessa minha obra, me pagando o que comumente se conhece como royalty, ou seja, eu vou receber um percentual da venda da negociação de cada exemplar daquela obra. Que percentual é esse? A lei me diz? Não, a lei não diz. Isso está absolutamente dentro da autonomia da vontade. Eu posso pedir 5, 10, 15, 20, 30 e vai depender da negociação das partes. Autor e editora, seja ela de música, seja ela de texto, vão negociar e vão estabelecer um valor, um percentual, ou um preço fixo, ou um valor adiantado, ou um valor só no final. Isso é absolutamente livre. As pessoas vão estabelecer essa forma de remuneração. Mas por que que o direito de reprodução é o mais importante direito patrimonial do autor? Porque é no momento da reprodução que você consegue perceber a realização patrimonial daquilo que o autor produz. Porque até então ele só permitiu, usando sua prerrogativa de direito moral, que ela fosse publicada. Ela se tornou pública, mas ela não está reproduzida ainda. E no momento em que eu autorizo a reprodução, que obtenho a remuneração por, é, pela aquela, cada exemplar daquela obra, é que eu vou ter a realização do direito patrimonial. não é à toa que esse direito nos Estados Unidos, o direito autoral nos Estados Unidos, ele é conhecido como copyright, que é, numa tradução livre, numa tradução bem ao pé da letra, quer dizer direito de cópia. Ou seja, o direito que o autor tem lá nos Estados Unidos chama o direito de cópia. É evidente, é evidente que esse direito, ele não vai ser restrito, ou não vai se limitar ao direito de cópia. Nem aqui, nem nos Estados Unidos e muito menos aqui no Brasil. A gente já viu que existem direitos morais e existem outros direitos patrimoniais que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas esse, sem dúvida, não à toa, está no primeiro inciso do artigo que trata dos direitos patrimoniais, é o direito mais patrimonialmente, mais importante do que o autor vai ter. Há obras que são reproduzidas, há outras que não são reproduzidas. que são da própria natureza da obra não ser reproduzida. O livro, por exemplo, ele é reproduzido e ele tem que ser reproduzido. A música, ela é reproduzida e ela tem que ser reproduzida. Mas as artes plásticas, por exemplo, não necessariamente elas serão reproduzidas. Elas até podem ser reproduzidas pelo próprio autor. Não da forma como elas foram concebidas, mas utilizando de outras técnicas que são cópias numeradas, por exemplo, de um quadro. O autor vai lá e pinta um quadro, pinta uma tela e essa tela vai ser reproduzida, autorizada por ele em 50 cópias, 100 cópias, 150 cópias. Quanto menor o número de cópias que for feito, maior vai ser o valor. Ao contrário do livro, ao contrário do livro que quanto mais for reproduzido, mais o autor vai ser remunerado. Às vezes, na obra de artes plásticas, quanto menos reproduzida, o autor é melhor remunerado. Então, essa numeração de cópias ali dentro de uma obra de artes plásticas, por isso que, às vezes, vocês podem pegar, às vezes, em casa, podem prestar atenção nisso, uma obra de, chama litografia, ele está numerado assim, 3 barra 50, 4 barra 70, aquilo ali quer dizer, aquela é a quarta cópia de um total de 70, todas assinadas pelo autor, todas autorizadas por ele. Como eu disse, música e livro, normalmente, eles são mais reproduzidos e o autor é melhor remunerado no momento dessa reprodução. Antes de passar para o próximo direito que a gente vai estudar, vamos ouvir uma pergunta dos alunos. Qual o direito patrimonial do autor? Na verdade, não existe um só direito patrimonial do autor. Existem vários direitos patrimoniais do autor. Esse conjunto que a gente conhece como direito de autor, que faz parte de direitos morais e direitos patrimoniais, morais a gente já viu, que são vários, paternidade, integridade, inédito, direito de crédito, e dos patrimoniais, nós já vimos que o mais importante deles é reprodução e a gente vai começar a estudar agora um segundo, que é o direito de adaptação. Esse direito de adaptação é um direito muito utilizado para aquele criador de obra literária, principalmente de literatura mesmo, literatura, tirando literatura científica, mas literatura, histórias, enfim, essa obra, normalmente, o autor, aliás, não é tão nem normal, não é nem tão comum, mas, às vezes, há um interesse de um produtor de teatro, um produtor de obra audiovisual, produtor de cinema mesmo, produtor de vídeo, transformar, adaptar aquela obra que inicialmente foi concebida em texto para o vídeo ou para o teatro. Isso precisa ser negociado com o autor, porque precisa ser autorizado por ele. para ser utilizado uma obra de qualquer forma, é necessária autorização, seja reproduzindo, seja adaptando. A adaptação é mais uma forma de se utilizar a obra intelectual. Também o autor deve ser remunerado. Ele autoriza, evidentemente, que ele pode ser uma autorização gratuita, mas ele deve ou ele autoriza sendo remunerado ou cobrando alguma coisa por aquilo, porque esse direito, como eu já disse, é um direito patrimonial. Ele autoriza a adaptação, aquela obra vai sair do texto e vai passar para o cinema e nessa passagem do texto para o cinema ou para o teatro, o autor vai ser remunerado, porque ele vai autorizar. Pode acontecer o inverso também. Uma obra que foi normalmente, aliás, inicialmente escrita para a linguagem audiovisual, para o cinema ou para o teatro, pode acabar virando livro e o autor da obra que foi inicialmente concebida para audiovisual pode autorizar que seja escrito ou seja feito um livro baseado naquilo que ele concebeu primordialmente de uma forma inicial numa linguagem audiovisual. Isso é o que a gente chama o direito de adaptação. Há um outro direito também chamado direito de inclusão. Direito também patrimonial. O direito, o autor vai ter a possibilidade de autorizar ou negar e autorizando prévia, de forma prévia, expressa por escrito preferencialmente e presumidamente onerosa, vai ter a prerrogativa de permitir que uma obra sua seja incluída em uma outra. É o chamado direito de inclusão. Eu tenho, o autor vai poder autorizar que uma obra que ele escreveu em um determinado gênero, em uma determinada forma, seja que um outro autor pegue aquela obra e inclua em uma outra maior. Acontece muito com a obra musical. O autor, todo filme tem, praticamente todo filme tem uma trilha sonora. É preciso pedir autorização ao autor, autorização para que ele deixe que aquela obra musical seja incluída na trilha sonora de um filme. Esse é um direito independente. Veja que nós não estamos falando em reprodução, nós estamos falando em adaptação, nós estamos falando exclusivamente em uma inclusão. Para negociar, além da inclusão, uma reprodução, alguém autorizou a inclusão de uma determinada música em uma trilha sonora de uma novela. Vamos partir para um exemplo mais prático. aquela novela está sendo veiculada normalmente na televisão todos os dias, enfim, vai ter reprise e a música está vinculada a um determinado personagem, aquele personagem vai, sempre que ele aparecer na tela ou quase sempre vai aparecer aquela música. Esse é o direito de inclusão. Agora, imagine se a rede de TV resolve pegar aquela música e outras que foram usadas na obra novela e fazer um CD coletânea de músicas da trilha sonora da novela X. É preciso, além da autorização que já teve para incluir, é preciso obter uma nova autorização, autorização de reprodução daquela obra que foi incluída em primeiro lugar na novela. Notem que os direitos, eles não se confundem. Um direito, quando ele é negociado, o direito de reprodução, ele não abarca outro direito. É necessário, é absolutamente necessário que num contrato, por exemplo, de sessão ou de licença, que esses direitos negociados, eles estejam explicitamente numerados, porque um não envolve o outro. Os negócios em direito autoral, eles são interpretados restritivamente, isso está no texto da lei. Isso não é uma criação jurisprudencial. Os negócios em direito de autor, para a proteção do próprio autor, eles são interpretados restritivamente. E por que essa interpretação restritiva? O autor é uma figura que historicamente sempre foi explorado. Explorado em que sentido? Economicamente mesmo. Ele era mal remunerado, ele era um sujeito que normalmente fazia aquela, produzia arte, produzia o livro, produzia as suas artes plásticas, enfim. E ele não era afeto aos negócios, ele não era dado a negociar bem as suas obras. Então, historicamente, esses exemplos se multiplicam de autores que morreram à míngua, que morreram passando necessidade mesmo. Hoje, e já ainda em vida, eram absolutamente reconhecidos pela qualidade, pelo valor de suas obras, inclusive econômico, e não tinham uma remuneração condizente com a qualidade e com a, digamos assim, a necessidade e a vontade que o mercado tinha de adquirir a sua obra. Por conta dele ser explorado, ser uma figura historicamente explorada, a lei de direito autoral, então, o legislador preferiu criar para ele uma prerrogativa. Colocou na lei algumas normas que beneficiam. Essa é uma delas. A interpretação dos negócios em direito autoral se dá de forma restritiva. O direito autoral, quando ele é interpretado, ele é interpretado de uma forma que se compreenda ele de uma forma restrita e não ampliativa. Acho que tem mais uma pergunta agora e vamos ouvir. Os direitos morais sofrem com o tempo? Os direitos morais sofrem com o tempo em parte. No começo da aula, a gente viu que o direito de paternidade e o direito de integridade da obra, eles permanecem, inclusive, posteriormente, à queda da obra em domínio público. Passa a ser um dever do Estado defender a integridade e a paternidade dessa obra. enquanto durar os 70 anos após a morte do autor, dos herdeiros. Antes disso, do próprio autor defender os seus direitos morais. Então, o tempo que se sofre é com relação a direitos que são incompatíveis com a própria inexistência ou a própria morte do autor. Como, por exemplo, o direito de inédito, o direito de retirada, o direito de arrependimento. Esses direitos, eles não podem ser exercidos mais pelo próprio autor, evidentemente, porque ele já morreu, e eles não podem ser exercidos também pelos filhos ou pelos sucessores, e muito menos pelo Estado depois da queda da obra em domínio público. Vamos continuar com os direitos patrimoniais do autor. Eu queria tratar com vocês agora do direito chamado de edição. O que é uma edição? Se a gente pensar, quando alguém diz assim para você, ah, o livro está na quinta edição, será que é disso? É esse direito patrimonial que a gente está tratando? Não, não é esse direito patrimonial que a gente está tratando. O direito de edição que trata a lei de direito autoral é um direito muito mais complexo do que essa expressão que a gente comumente usa e o mercado editorial também usa. O direito patrimonial de edição, ele é negociado anteriormente à reprodução de uma obra, normalmente literária, mas existe edição de obra, tanto de obra audiovisual quanto obra musical também. Mas, para ficar num exemplo mais próximo do que a gente já conhece, é a edição de obra literária, a edição de obra literária se dá da seguinte forma. Antes de ser reproduzida, o autor que escreveu um livro procura uma editora. Essa editora vai pegar aquela compilação que o autor fez, aquele escrito do autor, que normalmente não está pronto para ser reproduzido. ele tem que ser editado, ele tem que passar por um processo de correção, ele tem que passar por um processo de revisão, ele tem que passar por um processo de diagramação, ele tem que passar por um, enfim, todos, vários elementos que fazem com que aquela obra se torne pronta para ser reproduzida. Esse é um direito que é negociado fora, apartado da reprodução. Eles são diferentes, como são interpretados restritivamente, quando eu negocio a edição, não necessariamente eu estou negociando também a reprodução. É preciso que isso esteja claro e no contrato estabelecido entre o autor e a editora. O outro direito que a gente, patrimonial, que nós vamos tratar é o direito chamado direito de tradução. é comum feiras internacionais existirem onde os autores que são conhecidos fora do, enfim, não são conhecidos na língua portuguesa, por exemplo, feira na Alemanha, um autor americano, feira na França, um autor francês, vai lá e negocia o direito de sua obra ser traduzida para uma outra língua, ser traduzida, por exemplo, para o português. Quantos livros você encontra numa livraria, por exemplo, onde estão lá são livros estrangeiros, são livros de autores de outras línguas e que são traduzidas para o português. São traduzidas, são editadas e são reproduzidas aqui. Esse é um outro direito que é independente do direito de edição e independente do direito de reprodução. Eles podem ser negociados separadamente. É um direito muito interessante porque gera um complicador que é o seguinte. Quando o autor autoriza a tradução de sua obra, ele autoriza que alguém refaça, reescreva a sua obra em outra língua. É possível que nasça dessa tradução uma nova obra, um novo autor, mas um autor da tradução. Se vocês tiveram a curiosidade de pegar um livro de literatura traduzido, vocês vão encontrar o nome do tradutor sempre anunciado na obra. Por quê? Porque o autor, ele tem esforço intelectual, o tradutor, ele tem esforço intelectual. E é um esforço de tradução, não é o esforço de criação daquela obra que foi produzida em outra língua. é um esforço que o tradutor tem de traduzir, de pegar uma obra que foi escrita em uma determinada língua e transferir, por exemplo, para o português. Não é fácil fazer isso, é complicado, sobretudo em livros técnicos, livros científicos e, sobretudo, também em livros em poesia. Vocês imaginem o trabalho, o esforço intelectual de um tradutor para traduzir uma obra poética. Para o português, você manter a métrica, a rima, procurar palavras que tenham o mesmo significado e que mantenham a essência, que mantenham a personalidade do autor original. É muito complicado fazer tradução. E o direito reconhece ao tradutor direito autoral. Só que direito autoral sob a tradução, que não se confunde com o direito do autor original da obra. É um novo direito. só para vocês terem uma ideia do complicador, é uma obra que nasce autorizada por outro autor. O autor primígeno, o autor que escreve a obra em língua estrangeira, autoriza alguém que produza uma nova obra que é absolutamente dependente da sua própria, mas que ainda assim gera direito para quem traduziu. Que espécie de direito? todos os direitos patrimoniais, todos os direitos morais sobre a tradução. Ninguém vai ser dado o direito, por exemplo, de copiar a tradução. Eu não posso pegar uma obra traduzida e simplesmente copiar, mesmo que obtenha autorização do autor da obra em língua estrangeira. Eu posso fazer uma nova tradução. Ele pode me autorizar a fazer uma nova tradução, mas eu não posso copiar aquele que traduziu. E, obrigatoriamente, aquele que publica a obra traduzida, publica usando o nome do autor da tradução, o nome do tradutor. Tenham essa curiosidade, peguem um livro de literatura, deem uma olhada que vocês vão encontrar. Se foi identificada originalidade e criatividade na tradução, esforço intelectual na tradução, vocês vão conseguir identificar nessa tradução nessa obra traduzida o nome do tradutor lá na capa, cumprindo o direito de paternidade, o direito de autoria, o direito de crédito que a gente já viu que o autor tem. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta, vamos ouvi-la. O que é domínio público? Vamos entrar nesse assunto exatamente agora. O domínio público é o estado que a obra entra depois de passados 70 anos da morte do autor, genericamente falando. É um estado de uso absolutamente livre, respeitado exclusivamente o direito de integridade e paternidade da obra. Qualquer pessoa vai ter direito, vai poder reproduzir, adaptar, incluir, fazer o que quiser patrimonialmente de uma obra caída em domínio público porque o uso passa a ser livre. Como eu disse agora há pouco, é o autor devolvendo à sociedade a obra que ele utilizou, o conhecimento que ele utilizou para criá-la. O autor utiliza as suas prerrogativas durante toda a sua vida. Depois que ele morre, a partir de 1º de janeiro do ano, subsequente à sua morte, começam a ser contados os 70 anos e esses 70 anos os seus sucessores permanecem no exercício dos direitos patrimoniais e no dever de garantir a paternidade e a integridade da obra. Durante esse período, depois dos 70 anos, a obra fica livre, pode ser reproduzida, pode ser livremente comercializada e ninguém pode se opor à utilização da obra caída em domínio público. Ninguém pode se opor ao uso da obra caída em domínio público. Como eu estava dizendo agora há pouco, com relação à tradução, vejam que interessante, a relação da tradução e o domínio público. Eu posso ter uma obra em língua estrangeira já em domínio público, vou colocar um exemplo mais claro. Imagine que alguém pega a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, e traduz do inglês hoje. A obra já está em domínio público, mas a tradução, como ela é nova, foi feita hoje, o autor da tradução terá direito sobre a obra traduzida. é independente do direito de uso da obra caída em domínio público, mas é um direito sobre uma obra como se fosse uma obra nova, uma obra derivada, mas uma obra nova, a obra traduzida. Esse tradutor, ele não pode se opor a que ninguém traduza também a obra de Shakespeare. Ele não pode dizer, não, eu traduzi primeiro, não, eu já fiz, não pode ninguém fazer, ele não pode fazer isso, porque o uso da obra é livre. Se o uso da obra é livre, os direitos patrimoniais, eles estão liberados, eles não existem mais. Só que, ele vai poder se opor a que alguém copie a sua própria tradução. Então, a sua tradução, ela passa a ser protegida pelo direito autoral a partir do momento que ela é exteriorizada. E a partir daquele momento, então, você vai ter uma prerrogativa autoral sobre uma obra nova, baseada, derivada de uma outra que já caiu em domínio público. Eu disse que, genericamente, o domínio público, ele tem, ele é esse prazo de 70 anos contado a partir de 1º de janeiro subsequente à morte do autor. Mas não é para todas as obras, não. Tem tipos de obra que a obra, que esse prazo de 1º de janeiro é contado a partir da publicação da obra, que é, por exemplo, o caso das obras anônimas. Por exemplo, as obras anônimas, evidentemente, porque é anônima, o autor é desconhecido, eu não tenho como contar o prazo a partir de 1º de janeiro da morte dele, porque ele é a obra, ninguém sabe, enfim, quem foi que fez. Então, eu conto esse 1º de janeiro a partir da publicação dessa obra que ela é anônima. Essas duas relações de prazos elas chamam post mortem autores ou post publicacionem operis. São duas expressões em latim que quer dizer depois da publicação da obra, primeiramente, depois da morte do autor e depois da publicação da morte, perdão, depois da publicação da obra. São duas expressões, mas que genericamente tratam dessa queda em domínio público quando conta o prazo. Normalmente, os países usam esse post publicacionem, post mortem autores, ou seja, depois da morte do autor, como gênero. Um outro, país como o Brasil, vai aparecer um outro tipo de obra que você vai contar a partir da publicação e não a partir da morte do autor. Por que esse prazo? Por que 70 anos? Por que 70 anos? Esse prazo foi estabelecido para fazer com que o direito seja garantido a uma geração, perdão, duas gerações, pelo menos, do autor. A conta que se fez é exatamente essa. A média de vida de um brasileiro é 70 anos. Imagine que o autor produziu sua obra e ele vai falecer com 70 anos e que ele, na média, teve seu filho com 35. Quando ele morrer, seu filho vai estar com 35 e seu neto vai estar nascendo. Ele morre com 70 anos, que é a expectativa média de vida do brasileiro. O filho dele estaria com 75 anos. O neto tinha acabado de nascer. Então, o filho vai, de forma indireta, já usufruiu porque seu pai ainda estava vivo. Vai usufruir sozinho por mais 35 anos. Enquanto o neto está crescendo mais 35, quando o pai morrer, quando, enfim, o sucessor, o primeiro sucessor morrer, ele estaria com 70 anos. O neto com 35 e mais 35 para o neto terminar de usufruir dos direitos patrimoniais da obra. Por isso que são 70 anos. Esse prazo já foi de 50, em outros países é de 60. Não existe muito uma regra. O que existe, a regra que existe é que esse prazo exista, porque a obra precisa cair em domínio público. Esse é um Estado que é intrínseco ao próprio direito autoral. A existência do direito autoral ela depende, inclusive, entre outras coisas, da existência do domínio público, para que ele cumpra a sua função, tanto de direito individual como um direito direcionado à ampliação da cultura. Se uma obra merece ser conhecida depois de 70 anos do direito do autor, é justo que essa obra entre num Estado, num domínio que a gente chama de domínio público, onde o uso vai ser livre. e a circulação dela vai ser livre. Se vocês tiverem a curiosidade de chegarem, por exemplo, um dia numa livraria e olharem quanto custa uma obra de Machado de Assis, o custo está lá na prateleira. Ela é uma obra muito mais barata do que um livro recém-lançado. Pode ter o mesmo número de páginas, pode ter, enfim, uma obra parecida em termos estéticos, mesma capa, mesmo papel. Por que essa obra vai ser mais barata de Machado de Assis do que a outra? Não é simplesmente porque não existe mais o direito patrimonial do autor, não é porque o autor está sendo remunerado naquela obra e no Machado de Assis, não. Não é só por isso. Porque como o uso é livre, você acaba criando uma concorrência, uma competição entre várias editoras que podem publicar aquela obra. Enquanto que no direito, enquanto ele está vigendo, o direito está, o direito autoral está ativo antes da queda em domínio público, só uma editora vai publicar um determinado livro, porque o direito, aquele direito patrimonial de edição e o direito da editora é um direito que se exerce de forma exclusiva, só uma editora. Como não tem direito a ser negociado quando a obra está em domínio público, passa a ser livre, qualquer editora pode publicar, elas competem entre si e acaba o preço da obra caindo. É muito mais barato você adquirir uma obra caída em domínio público do que uma obra que não está em domínio público, por esse motivo, inclusive. O domínio público, ele é um Estado, como eu já disse, que a obra entra depois de 70 anos da morte do autor. Aqui no Brasil, esse uso da obra, ele é livre. Em outros países, e até há discussões nesse sentido, já houve discussão nesse sentido no Brasil, de transformar o domínio público num domínio público remunerado, o que seria isso, o domínio público remunerado? A pessoa, depois da obra caída há 70 anos, para publicar aquela obra, ou para fazer uso daquela obra, você teria que obter uma autorização do Estado, do Ministério da Cultura, ou de órgão designado pelo governo, para fazer uso daquela obra e pagar por isso. Apesar de existir essa discussão do domínio público remunerado, isso é muito pouco usado nos países. Raramente se encontra exemplos em legislação dos países onde você vai ver estabelecido o domínio público remunerado. No Brasil, isso não existe, e eu espero, sinceramente, como usuário de direito autoral e usuário de livro, de obra de arte e literatura, que isso não exista nunca. Porque se a gente viu, como nós vimos, aliás, que o direito autoral, no momento em que ele se extingue na forma de domínio público, é uma forma de o autor devolver à sociedade, devolver à sociedade aquilo que ele produziu, porque ele utilizou do arcabouço cultural para produzir, não tem nenhum sentido a gente estabelecer uma nova propriedade, ainda que seja colocado outro nome disso, como domínio público remunerado, mas colocar uma propriedade sobre aquela obra ou um controle daquela obra sobre o próprio Estado. Aquilo vai pertencer a todos, vai pertencer à coletividade, porque aquela obra, passados 70 anos da morte do autor, mereceu estar, mereceu ser reconhecida e merece ser relembrada, merecendo ser relembrada que a circulação se torne absolutamente livre para que todas as pessoas ou a maior amplitude de pessoas possível possam conhecer aquela determinada criação intelectual e possam sim beber daquela fonte, vamos dizer, e continuar, quem sabe, produzindo, produzir obras derivadas, produzir um filme, produzir uma peça de teatro, produzir um novo texto baseado naquele que se leu, naquele que se conheceu e por aí vai. Assim terminamos a aula de hoje, onde tratamos da questão dos direitos morais, dos direitos patrimoniais e dos direitos e do domínio público. Na próxima aula, nós vamos estudar a questão das violações de direito autoral, vamos estudar plágio, vamos estudar a contrafação de uma forma genérica, vamos estudar as sanções, o que acontece com aquele, aquela pessoa que viola o direito de autor. Vamos estudar as normas que estão na lei de direito autoral e algumas que estão também no Código de Processo Civil, que são específicas para a defesa do direito de autor. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. e-mail. www.tvjustiça.jus.br.